Ei! Foda-se! Então demoraste muito tempo com o desto tempo para o destrugir. Ei! Eu acho que alguém estava nas ruínas. Não! 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 Não acredito. Eu não acredito. Que bom que você também é! O seu do caralho! Olha, tu! Não há bocado de falar com outras pessoas, o que toda a gente me seguia. Estes são daqueles que... Epá! Compre o CS ou um Micro? É um CS! Jovem! O problema não é do meu Fortnite, é mesmo do CS. Por isso, cala a boca. O problema é do Micro no CS! É os dois juntos! Não! O problema não é do Micro, é do CS só. É o Micro no CS! Portanto, tem as duas coisas juntas. Mas cala-te aos tipos de tempo! Mas... Eu acho que não é que vem mais das coisas. Eu acho que... Tu és survivor, mas estás sempre forte. É... É como se chama Flashseater... É como se chama Flashseater...